Repita, estamos de volta na Jovem Pampatos e agora vamos falar dos servidores públicos municipais que terão folga estendida após a Prefeitura decretar ponto facultativo nesta semana. Foi publicado no Diário Oficial do Município o decreto que determina ponto facultativo para os servidores da administração municipal nesta sexta-feira, após o feriado de Corpus Christi. Além disso, com o feriado municipal de Santo Antônio, na próxima terça-feira, dia 13, há também o trabalho optativo decretado para segunda-feira, dia 12. Apesar de o expediente voltar ao normal apenas na próxima quarta-feira, alguns serviços considerados essenciais devem funcionar normalmente, como a área da saúde, UPA, SAMU, Melhor em Casa e Centro de Enfrentamento à Dengue, coleta de lixo, restrita a hospitais, centro e hipercentro, principais avenidas e condomínios, manutenção de semáforos, rondantes, serviço SOS, ambulância, cemitério municipal, visitação das 6 às 18 horas e plantão para sepultamentos, aeroporto, parque municipal do Mocambo das 6 às 19, museu de Patos de Minas das 18 às 20 horas, restaurante popular, aberto apenas o ponto central e no dia 9 de junho. Os setores que cumprirem o expediente normal nos dias opcionais devem cumprir outro dia de folga a critério da administração, exceto os servidores que trabalharem em um regime de revezamento de turno ou em sistema de plantão. Você!